Nesse vídeo você vai entender o verdadeiro motivo do inquérito das fake news que está correndo no Supremo Tribunal Federal. Eu te peço por favor que você preste atenção em tudo que você vai ver aqui e saiba que isso pode e vai em algum momento atingir sua família, seus amigos ou até você mesmo. O que está acontecendo no Brasil é muito grave e você precisa ter noção disso. Por isso eu te peço, assista esse vídeo até o final. Em meio a mandados de busca e apreensão, inquéritos sem pé na cabeça e desmandos vindos principalmente por parte do ministro Alexandre de Moraes, nós temos dois paulistas inocentes que seguem presos, que é o Jurandir Alencar e o Antônio Bronziere, que cometeram, entre aspas, o crime de ter ido protestar nas proximidades da residência do Alexandre de Moraes. Só para lembrar que o Brasil de 2020 está mais relembrando a Alemanha nazista dos anos 30. Isso aí não pode continuar, a gente tem que se revoltar. Então passe essa mensagem adiante, porque nós temos que constranger, sim, no mínimo, é o que a gente pode fazer, as autoridades que estão cometendo mais este abuso. O seu direito de crítica, ainda que seja contra nós, não importa, e você tem o direito de criticar. Você já parou para pensar que esse inquérito só é contra as pessoas que apoiam o governo e o presidente Bolsonaro? E infelizmente isso pode ser só o começo. Independente de quem sejam os perseguidos, independente de quem esteja tendo a sua liberdade de expressão cerceada, a nossa indignação contra essa arbitrariedade não é por sermos nós os alvos neste caso. É para todos os brasileiros terem essa liberdade, conforme a nossa Constituição claramente prevê. Vocês vão assistir a partir de agora alguns trechos de um voto, de uma ação direta de inconstitucionalidade que o Alexandre de Moraes proferiu, e vai perceber que a opinião dele é bem diferente agora. Claro, porque a opinião é contra o STF. Naquela época, as opiniões eram contra o próprio Bolsonaro. A liberdade de expressão defende todas as opiniões ou interpretações, políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente válidas, mas porque são extremamente relevantes para uma garantia maior, a garantia do próprio pluralismo democrático. O ministro Alexandre de Moraes defende a pluralidade de ideias apenas da boca para fora. No Brasil, há pouco tempo atrás, não existia um debate de ideias. O que existia, sim, era uma falsa polarização entre o PSDB, o seu partido de origem, e o partido dos trabalhadores. Com o advento da internet, nós, conservadores, ganhamos voz e ganhamos vez. Todas as opiniões existentes são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático debater assuntos públicos de forma restrita, robusta, aberta. A proteção daquelas opiniões duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como aquelas que não são compartilhadas pelas maiorias. É por isso que o ministro Alexandre de Moraes não defende a verdadeira liberdade de expressão. Não defende a pluralidade de ideias. Pluralidade de ideias para o ministro são apenas aquelas ideias que ele concorda, e não as ideias que afetam a ele ou que criticam a ele próprio. Na condição de cidadão, eu fazia críticas às instituições políticas brasileiras. Depois, como parlamentar, continuei fazendo críticas a essas mesmas instituições. As críticas são fundamentais para que haja melhora, para que haja uma consciência mais expandida daquilo que deve ser feito. A liberdade de expressão é essencial para que a crítica flua sem nenhuma restrição, sem nenhuma regulamentação. Isto é o que é necessário para todos os países evoluírem. É a pedra fundamental de todos os países envolvidos. Lembremos ainda aqui, rapidamente, dos estados totalitários do século passado, comunismo, fascismo e nazismo, onde as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias. Você deve ter reparado que o Alexandre de Moraes menciona o Právida, partido socialista da antiga União Soviética, menciona também táticas do marqueteiro nazista Paul Joseph Goebbels, contudo, age igualmente, da mesma maneira inescrupulosa, da mesma maneira cretina, assim por dizer. Não chamaremos mais de Alexandre de Moraes, mas sim Alexandre de Torquemada, em alusão ao grande inquisidor assim conhecido Tomás de Torquemada, o martelo dos hereges, que queria purificar a sua terra com suas táticas, muito mais do que mesquinhas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Pois é, ministro. Se não quiser brincar, não desce pro play, não é assim? O senhor também se tornou uma figura pública. E como figura pública, tem que aguentar críticas. Tanto o senhor quanto o Bolsonaro. Em todos esses anos, Jair Bolsonaro tem sido a maior vítima de campanhas de difamação e de fake news. Sobretudo nas eleições de 2018. E jamais tentou caçar a palavra de ninguém e censurar ninguém. Pelo contrário, é o maior defensor das liberdades individuais e da liberdade de expressão. Então por quê? Somente com ele e com seus apoiadores que há essa censura e essa tentativa de nos calar. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica. Afinal de contas, ministro Alexandre de Moraes, onde é que está a verdade das suas ações e das suas falas? Agora, em 2020 ou em junho de 2018? A liberdade de expressão constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática. A democracia não existirá onde a liberdade de expressão for ceifada. Isso ficaria quase impossível criticar os ocupantes de cargos públicos se não houvesse essa diversidade de ideias. A liberdade de expressão, a liberdade de manifestação são direitos e garantias fundamentais. Tanto assim que estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. São cláusulas pétreas, não podem ser revogadas. Muito menos atropelados por um inquérito totalmente ilegal. Estão querendo calar as nossas vozes e não podemos permitir. Precisamos continuar lutando por essa liberdade que é nossa. Não irão nos calar. Com tudo que você acabou de assistir, dá para entender que esse inquérito, além de imoral, ele é ilegal e inconstitucional. Porque ele visa atingir apenas os apoiadores do governo e do presidente Bolsonaro. Pessoas que lutam e falam em favor do povo brasileiro. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, ser um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Nós, parlamentares governistas e o próprio governo Bolsonaro, queremos garantir o seu direito de fala. E a liberdade de expressão é sagrada. Qualquer democracia do mundo permite a liberdade de expressão. Se você compreender o sentido desse vídeo e o objetivo por trás de todo ele, você vai compreender o que é sentido de pátria. Querem tirar a mídia que eu tenho, a meu favor, sobre o argumento mentiroso de fake news. Estamos denunciando as arbitrariedades de ministros do STF ou de quem quer que seja. É diante do debate de ideias que a gente vai construir um país melhor. Nós somos um país livre. E vamos continuar livre. Mesmo com o sacrifício da própria vida. Nós não podemos ter um Supremo Tribunal Federal que cale a sua voz.